Vamos voltar para a gente, 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 para o copiado daquele jeito. Estação, foi aqui Gerardo, percebi. Estação, foi aqui Gerardo. 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 Quebrando tudo, chacoleto, parela, fica a falta de mulher É hoje que ele paga tudo o mal que a gente fez É hoje que ele paga tudo o mal que a gente fez Cabelo, marquinha alto, fome filha, a unha tal Brota do bairro, brota do bairro É hoje que ele paga tudo o mal que a gente fez A honra do bairro, é casual de absolutamente nascida Quebura, planta do bairro, ser forgets, margar na vida Praça do bairro, com marriola, com marriola, com marriola Praça do bairro, com marriola, com marriola, com marriola Com marriola, com marriola, com marriola, com marriola Quando, quando, quando ela dança, essa menina aí se engalha Senta pra caramba, essa menina aí na aula Mas chegando no vale-blank, ela é a sensação O sorteio vem curtinho, mostrando sua sedução Que popatão, popatão grandão Que popatão, popatão grandão Que popatão, popatão, ai popatão, meu Deus, meu Deus Que popatão, popatão grandão Que popatão grandão O rei que já tá olhado, os jogos de solução Que popatão, popatão grandão Que popatão grandão Que popatão grandão O que Das Tierra no Viratina a unha Oi, que popatão Que popatão, popatão, meu Deus Eu dou a tua boca! Você que toca GALPAD Você que toca GALPAD Eu pego Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.